Esse aqui é o rádio do Ricardo Bordinô, lá de Coatiguá. Eu não sei quem foi que te vendeu esse equipamento no Mercado Livre, o que eu posso dizer é que tem um capricho, uma coisa fora do normal, tá bom, Ricardo? E até comento isso porque hoje em dia os casos de exceção são os casos que aparecem, né, como esse aqui. Porque muitos equipamentos que saem do Mercado Livre chegam aqui em casa e chegam mal embalados, chegam quebrados com defeito e até agora eu não abri a caixa, mas dá pra ver que o rádio tá bem embalado. O cara tem um capricho, um zelo, ao contrário, né, o desmazelo de muita gente que vende ali, mas tem um zelo para comprar o produto do cliente e até agora eu gostei muito aqui, inclusive da embalagem. Aqui o manual do usuário, a cópia da licença da Anatel, o suporte do equipamento, é um toquinho de rádio, muito bonito, o microfone tá aqui, cabo de força, os parafusos devem estar aqui na caixa. Isso, estão aqui, tudo conferido, vamos conferir aqui o funcionamento do equipamento. Vamos ver aqui a potência original do equipamento, o rádio tá lacrado. Então, vamos na amplitude modulada, a potência é fechada. 2.30 watts. Alô, 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 olá, alô, 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 teste, olá. Condiz com a potência aqui, tá no manual. Alô, 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 alô. Olá, alô, 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 do Gabriel, que é a potência do equipamento. 6.48 watts. Alô, alô, testando, 1,2,3,4, 1,2,3,4. Vamos ver aqui a potência do equipamento, tá fechada. 2.30 watts. Alô, 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 alô. Perfeito Abrindo a potência 6.35 watts Alô, alô Legal Modo USB Alô, alô, alô Alô Alô, alô, testando Alô, alô, testando Alô, 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 testando Olá, olá, olá 18 watts em SSD original O que acontece Algumas publicações Visto que o equipamento Ele é original De fábrica Ele apresenta um ótimo rendimento Dentro Dos limites aos quais ele foi Projetado Conferir aqui a modulação do equipamento De fábrica Alô, alô, testando Alô, alô, teste Alô, alô, teste Alô, alô, teste Alô, 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 testando Excelente Fazer uma análise de espectro do rádio Perfeito Sem espúrio Legal Vamos ver a potência dele aqui Confirindo ela em amplitude modulada Tem uma discrepância entre o LP100 E o monitor de serviço Com a potência toda aberta Está com 5.70 watts Tá ok? E no modo SSB 16 watts Ok? Placa dupla de circuito Material extremamente reduzido De alta qualidade Muito bom Bem, o serviço no equipamento Já está pronto Você pode perceber que é a instalação de um cooler Ok? E após as modificações no equipamento Aí pude comprovar Substituindo algumas peças aqui no PA Que lhe dá um bom rendimento Aí entram algumas questões Como as que eu discuti No vídeo anterior Falando tudo sobre esse rádio Esse equipamento Ele De fábrica Ele apresenta pouca modulação E um áudio baixo Modulação em relação a potência E um áudio baixo E Na retirada dos jumpers Ele não sobe substancialmente a potência O que eu fiquei mais encabulado E eu acho que faltou um pouco de honestidade Do rapaz que fez o vídeo Sobre esse equipamento É que Ele fez passar a imagem De que o equipamento original Ele dava 40 watts em banda lateral Quando isso é uma mentira Então você compra o equipamento E Acredita piamente que o rádio tem 40 watts Em banda lateral original Quando o rádio não tem essa potência Ele vai atingir essa potência Depois que você modifica o PA Modifica ali a saída Aí depois tem uma postagem De um camarada Que Diz que se tirar os três jumpers A mudança no equipamento Ela é Fenomenal Não é O rádio pula para 27 watts O que é fenomenal Então A partir desses pressupostos Eu falei Pô, o rádio deve ser bom Vamos ver Fazer os testes aí no equipamento E ver qual é Consegui o esquema elétrico do rádio E vi o que poderia ser feito na placa A partir desses comentários que eu vi na internet Eu tive uma primeira impressão do rádio muito boa Porque os vídeos que foram apresentados Fazem apologia ao uso Então A princípio Quando eu assisti Falei Pô, legal Rádio deve ser bom Quando eu trouxe pra minha bancada E coloquei no monitor de serviço Eu fiquei assim Poxa, mas Nem aquele rendimento que o cara falou Sabe? E aí com quem que você vai reclamar? Você tem uma influência na internet Uma influência visual E O cara tá mentindo Então fica meio Meio complicado Então O proprietário desse equipamento Enviou o equipamento pra mim E aproveitei a oportunidade Pra somar aqui com o rádio do Benedito E do Mário Pra poder fazer as modificações São três modificações pequenas Nesse rádio Que a gente procede Eu vou publicar no blog depois E essas modificações incidem Uma potência Real De 40 watts No PA Do equipamento Até um pouquinho mais Deu 48 E uns quebradinhos Reduziu um pouquinho pra 40 Porque eu tenho real medo Por conta do tamanho Das dimensões desse rádio Porque aqui em casa Não tem nenhum outro equipamento Um tamanho comum Pra colocar do lado Só tem meu Meu Nidane ali Ele é pequeno também Eu fiquei com medo De verdade Porque O calor detona muito Os equipamentos E A dimensão De saída Os capacitores Os transistores A placa desse rádio Foi dimensionada Pra suportar calor Dentro dos limites dele A minha luta Não o trabalho Acerca do equipamento Mas estudar possibilidades Estudando Verificando No esquema elétrico Do equipamento Quais poderiam ser As possibilidades De melhorar o equipamento Sem danificar A vida útil dele Foi o meu principal objetivo Eu consegui chegar Num comum acordo E a partir dessas modificações Eu escolhi A mediana Que Vai dar o resultado Que vocês vão ver Aqui agora Tá bom Então vou Desligar a luz aqui Vamos ligar o equipamento Quando você liga o equipamento O cooler é acionado Não ter relia nesse caso Aqui Tá bom Tá na frequência De 27.205 No modo upside band Então vou fazer o teste Aqui com vocês Alô, alô, testando 42 watts Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 Olá Alô, alô Alô, 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 testando Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 Olá Alô, 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 testando Olá, olá Alô, alô, teste 1, 2, 3, 4 Olá Beleza E amplitude modulada Vamos fazer o teste Aqui agora Me conta os watts de pico Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 42 watts de pico 40 watts Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô, alô, testando Alô, testando Alô, testando Alô, testando Levando em consideração que o equipamento está com 7 watts de portadora Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 E de pico Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 de 40 watts Tá bom, querido? Seu rádio está pronto O equipamento está realmente aferido Eu vou conferir com você aqui Ligar aqui o monitor de serviço Conferir aqui a entrada de RF do rádio E fazer também o teste de modulação do equipamento Uma vez que agora ele se encontra realmente alinhado A recepção dele de fábrica não está com um abraço tempo não, tá? Está bem ruidosa Então aproveitei a oportunidade para retrabalhar ela Tá bom? Eu vou gerar RF aqui para você perceber que ele está agora realmente ajustadinho em todos os aspectos inclusive infiltragem Eu vou gerar RF aqui na entrada do equipamento para você conferir aqui a recepção dele certinho, ok? Certinho Certinho Certinho, certinho, certinho com RF ganha atuando de 0 a 10 Ok? Fazer uma análise aqui no espectro do equipamento passar aqui para o modo de amplitude modulada sem escudo sem nada alô 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 pode ver quando você fala o seu sinal avança e o equipamento não tem perda Vou fazer o teste agora de modulação calibrado Alô alô teste 1234 alô alô teste 1234 alô 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 teste 1234 alô alô Está muito forte esse equipamento ficou muito bom alô alô testando alô alô testando alô alô testando alô teste O rádio ficou bem legal Bem, o teste De emissão de espúrios Ele já foi efetuado O analisador de espectro já pode ser desligado Agora fazer o teste De formato de onda A gente conferir se esse rádio Vai ter uma transmissão realmente bonita Vou te mostrar aqui primeiro No modo SSB Alô, alô, testando Alô, alô, testando Modulação tal Alô, alô, testando Um ótimo rendimento no equipamento Alô, alô, alô Alô, alô, muito bom Modo AM Alô, alô, testando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Perfeito Baixa a potência aqui do rádio Alô, alô, alô Alô, alô Mesmo em baixa potência Está vendo? Ele apresenta Um ótimo áudio Um sinal muito bom Vou abrir potência aqui agora Alô, alô, alô Testando Alô, alô, testando Alô, alô, testando E o seu rádio ficou realmente Podido Alô, 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 alô A refrigeração aqui na parte de trás Ela está melhorando bastante aqui Essa parte de calor Quero te mostrar como que ficou Uma vez que o equipamento é pequeno Precisa de uma ventilação forçada Eu utilizei parafusos nacionais Não é necessário arrochar muito Está vendo? Não é necessário apertar demais os parafusos Eles se prendem aqui naturalmente Não tem necessidade de você mudar nada aqui nos coolers Você pode até usar uma gradezinha de proteção O que se quiser Aqui em Juiz de Fora não acha essa grade Mas se você precisar Você pode colocar por questão de estética E o rádio vai funcionar muito bem Quanto as funções de equipamento Eu expliquei Num vídeo anterior No vídeo do Benedito No rádio Benedito O microfone ele te possibilita Subir desse canais No próprio microfone O alto squelch Ele está aqui também E a ergonomia do microfone é boa Ok? E o rádio te oferece agora 7 watts de potência Em portadora e amplitude modulada Com picos de 42 watts Em SSB você tem 41 watts e meio E um áudio muito bom Muito bem aproveitado Eu só peço para que você pondere A possibilidade De Nas suas modulações Você de tempo em tempo Deixar o rádio Dar uma respirada Porque como ele é pequeno Ele está muito potente Ele vai gerar muito calor E você pode gerar algum tipo de prejuízo No equipamento Tá bom? Um grande abraço Se você gosta dos nossos vídeos Se você curte o nosso canal Se tem alguma dúvida É só você enviar Para pxjf Arroba hotmail.com.br Se você gosta dos vídeos Conta com o seu likezinho Aqui no YouTube Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.